Oi, galera! Pode entrar e não repara na bagunça. Quer dizer, hoje tá bem difícil não reparar na bagunça que minha casa tá, assim, um caos. Parece que passou um furacão por aqui. Um furacão chamado Sinário Gilberto, né? Por quê? Mas hoje é domingo, decidi fazer uma faxina aqui em casa, organizar tudo e vou mostrar pra vocês. Vou começar lá pela dispensa e vou vindo fazendo as coisas. Só vou deixar filmando, não vou ficar falando durante o vídeo, porque senão acaba dando muito tempo de vídeo. Uma inspiração aqui pra vocês organizarem em casa de vocês também. Hoje é domingão, poderia estar descansando, mas não, né? Melhor fazer faxina e começar a semana assim zerada, tudo limpinho, tudo cheirosinho, tudo legal. Então vamos parar de falar e vamos lá, faxina! Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Tá cheio de mofo aqui na parede, então vou ter que tirar tudo e tacar. Que boa! Tá cheio de mofo aqui na parede, então vamos lá. Bom, aqui na dispensa ficam as bagunças ali, nossos calçados. Aí eu dei uma organizada aqui, aqui caixa de ferramenta, caixa de panos e a caixa de coisa de limpeza. Consegui tirar todo o mofo que tava aqui, ali naquele canto tava muito cheio de mofo, limpei o chão também. Então dispensa foi. Agora nós temos aqui, tem o mop, que o tanque já limpei as coisas. E nossa lavanderia está assim. Vamos lá, luta! Vamos lá, luta! Vamos lá, luta! Vamos lá, luta! Lavanderia também, passei uma vassoura, passei um pano no chão. Aí aqui o tanque, botei um pano que eu quero lavar depois, na verdade é um lençol. Limpei a máquina, mas ela tá com roupa aqui que eu bati uns panos, depois eu vou estender, que nem tem um lugar. Daí aqui botei a secadora pra baixo, essa máquina a gente usa pouco. Aí aqui no bolinha, ele sempre faz tudo isso aqui de cocô por dia, então eu deixei assim. Que depois, outra semana eu troco. Daí aqui eu deixei essas caixas, que a gente vai utilizar outra hora. E esse aqui tem só coisinhas dos bichos, tem ração, iscas e petiscos e essas coisas. O escritório aqui também, limpei essa parede. Dei uma escovada nela, que tava bem suja. Tirei o pó de todas as coisas, organizei aqui em cima, que tava uma bagunça, que meu Deus do céu! Daí aqui também limpei o chão, arrumei aqui. Arrumei um pouco lá em cima, mas aqui sempre tá bagunçado. E ficou assim o escritório. Gente, e agora socorro! Eu passei toda a sujeira que tava da lavanderia, do escritório, pra cá. Os lixos também perdidos, passei todos pra cá. E olha essa pia, essa bancada, o jeito que tá. Meu Deus do céu! Acho que aqui é o lugar que eu mais vou ter trabalho. Vamos lá! Cozinha agora limpa. Varri, passei pano no chão. Tirei todos aqueles lixos que estavam aqui. Dei uma organizada aqui no cantinho do café. E aqui em cima nessas coisas. Geladeira eu não vou limpar hoje. Aqui lavei essa imensa pilha de louças. Vou deixar aqui secando. Lavei a pia. Limpei e organizei tudo aqui. Micro-ondas também limpei ele. Ali em cima eu não vou limpar hoje, porque eu não tomo vontade. E o fogão também tá limpinho. Agora o quarto, que eu acho que vai ser bem rapidinho. Tem bagunça aqui, tem a cama pra arrumar. Tem bagunça minha aqui do lado. Roupa aqui que tem que arrumar. Mas esse quarto tem bem poucos móveis. Aqui também não tem nada. Só tem a balança ali, então é bem rapidinho. Pronto, gente. Quarto arrumado. Arrumei ele no roupeiro. Arrumei as bagunças aqui. Só deixei carregando lá umas coisas. E também só passei uma vassoura no chão. Não vou passar pano, porque demora muito pra secar as coisas aqui nesse quarto. Então ficou assim. E o jogo de cama também não vou trocar agora, que eu troquei essa semana. Acho que foi sexta-feira. E até que enfim cheguei na sala. Aqui nós temos uma casinha que eu tentei fazer pros bichos, mas eles destruíram. Tem um pano aqui da dona Amora, que ela botou no chão. Sofá eu vou limpar também. Nem notem que ele tá todo detonado. Esse sofá já é bem velho. E eles fazem a maior festa aqui, né? Aí vou limpar aqui. Tem que limpar o chão também. E eu acho que por aqui é isso agora. A melhor coisa que eu achei até hoje pra tirar pelo de sofá, assim, estufado e de outras coisas também foi essas luvas. Pode ser essa luva aqui. A minha tem os negocinhos ali, ó. Ou pode ser a luva lisa também. Mas ela sai tudo muito bem. Vou mostrar pra vocês aqui no chão, ó. O tanto de pelo que sai. A Amora, ela tá com uma alergia na pele. E ela tá perdendo muito pelo. Então ela acaba largando, assim, no sofá, nas coisas. E toda semana, ou quase todo dia, eu faço essa limpeza no sofá. I've got something to say. You should hear it, oh. I'm happy to make time for your feelings. But you have to admit, I already do. Let's just break it down. To you and me uptown. Dancing all around. Till the disco ball pops. But I have to be me. And everyone can see. Your anger is misplaced. And I'm gonna tell ya. Don't hate me cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24-7. And I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Limpei aqui fora na sacada. Só falta uns lixos aqui pra tirar. Aqui também tirei o pó do rack. A sala também limpei todo o sofá. Coloquei de novo as almofadas. Bem lá atrás é um lixo que eu tenho que depois, quando sair, tirar. Passei um pano no chão. Tudo bem branquinho, ó. Aqui no corredor também já passei um pano. Passei um pano aqui. Lavei o banheiro. Agora tá tudo limpo. Só esse aqui tá bem bagunçado. Porque falta espaço onde eu vou colocar as coisas aqui. Mas ó, tá tudo bem lavadinho. Lavei o vaso. Lavei aqui dentro do box. Isso aí. Tirei a roupa também que já tava seca. Guardei e dobrei. Dobrei e guardei, quer dizer. Ele coloquei os panos aqui que eu tinha lavado antes. E a louça também já foi toda guardada, toda seca. Prontinho. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado da minha faxina. E até a próxima, galera. Tchau!